Bom lá, né pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Rigue Ferreiro, o Ronaldo. Fazer mais um vídeo aí pros grupos aí, né? Muito grupo, brotando aí dos limbos do nada, né? Mas vamos lá. Tô vendo muito papo de Nash Hash, né cara? Infelizmente não é legal, vai contra o princípio da mineração, né cara? O que é a blockchain, cara? É uma maneira descentralizada de nós termos acesso. Foi criado moedas pra qualquer pessoa, qualquer computador caseiro, minerar. Pra ser descentralizado, pro poder, a posse das moedas tá na sua mão. E essas empresas tiram essa descentralização. Porque você tá trabalhando pros caras e a posse, as moedas tá na mão deles. Quando você minera, no Apple, igual o exemplo, a T-Miner, você põe a sua carteira aqui. Certo? Vou pegar a carteira aqui pra vocês colocarem. Essa carteira é minha. Certo? Eu uso a carteira da S&M, mas se eu usar a minha carteira da Ledger Nano, aí é minha. A chave privada é minha. Vai tá a mineração aqui, rodando. Pagamento cai na sua conta, é seu. Tudo é seu aqui. Vai pra sua carteira diretamente, você não vai pagar taxa de conversão de nada, tá pessoal? Princípio de mineração, descentralização. Por favor, se você põe numa empresa, já não é mais descentralizado. É centralizado, já foge do princípio, cara. Eu vou tá ensinando a configurar na própria T-Miner, o mineiro, pelo HiveOS, tá? E vou tá ensinando pelo Windows, com uma placa pela Binance. Mais um vídeo desse bem explicadinho, com calma. Vai ficar grande, mas assistam até o final. Lembrem, pessoal, deixar o like, se inscrever no canal, fortaleça o canal. Que o pessoal assiste, mas não se inscreve, eu fico reduzindo os vídeos. Não faço muito vídeo, eu não tenho vantagem, entendeu? Infelizmente, é isso. Não tá tendo inscrito. O pessoal tem vídeo com 1.400 visualizações, mas não tem 1.000 inscrito. Aí não tá entendendo, entendeu? Vamos dar uma contribuição pro canal. Eu não animo pra fazer vídeo. Conhecimento, a gente tem mais de 50 anos de conhecimento. Se eu entrar aqui no meu canal, vamos lá. Quando que eu tenho vídeo? Desde quando que eu tenho vídeo aqui? 3 meses, 3 meses. Atrás, 5 meses atrás, eu falava de mineração. 10 meses atrás, eu falava de mineração. 1 ano atrás, eu falava de mineração. Certo? Eu criei esse canal aqui pra ajudar algumas pessoas do meu grupo privado. Tá aqui, formação de HiveOS. Há um ano atrás, quem queria minerar? Ninguém. Nós tava minerando. E juntando moeda. Certo? Meu canal não surgiu agora, não. Na alta da mineração, não. Meu canal já tem uns aninhos, já. É que eu tinha muito mais vídeo e eu apaguei esses vídeos. Paguei, não. Tá no modo privado. Certo? Meu canal tem mais de 2 anos. Eu criei ele pros grupos. Pra tá orientando o pessoal dos grupos nesses vídeos. Porque é tudo vídeo antigo. Vídeo de 1 ano. Certo? Na época, o pessoal não queria nem ver. Ó, o overclock. Sobre o overclock aqui embaixo, aqui, ó. Tá desatualizado. Porque atualizou o HiveOS, as funções aqui mudou tudo. Certo? Porque tem mais de 1 ano. Só que eu fazia vídeo, cara. Eu não brotei do nada. Meu canal não brotou do nada. Eu vendia anti-miner. Nós tínhamos projetos de consultoria. Ainda tenho, cara. Projetos de consultoria. Vou deixar um link do grupo, do Telegram. De consultoria. Pra estar recebendo orientações. Fechando o pacote. Se ajuntar várias pessoas. Minha ideia é ajuntar um grupo. Umas 10 pessoas no grupo. Fechar um pacote. Todo mundo divide o valor. E eu dou uma consultoria pra 10 pessoas de uma vez. Por um valor menor. Porque não é barato. Infelizmente, não é barato. Conhecimento. Você não adquire de graça. Conhecimento. Você paga. Investe dinheiro, certo? Você não vai pegar um técnico de informática. Manda ele formatar. E instalar um software de computador de graça. O cara não vai fazer isso nunca. Você vai ter que pagar pro cara fazer a atualização. Eu instalação de software de computador. Mineração, cara. Eu tenho um conhecimento amplo. De 6 anos. Certo? Então. Eu tô tentando criar um grupo de Telegram. Pra fechar. Uma quantidade de pessoa. Dividir esse valor em quantidade de pessoa. E dar uma assessoria inteira. Pra esse pessoal. De uma vez. Certo? Porque eu economizo o tempo. Certo? E consigo atender bastante gente com preço menor. Legal? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. Deixei os links. Vai ficar o link na descrição da Binance. Do HiveOS. E o download do Fenix. Tá? Pra Windows. Vamos começar pela Binance aqui. Todo lugar que você tiver na Binance. Vamos clicar aqui no início. Vamos dar um exemplo. Se você vier aqui financeiro. Qualquer lugar. Vai ter essa abinha aí em cima aqui. Que eu tô correndo o dedo. Financeiro. Pou. Já vai abrir isso aqui. Certo? De início. Vai estar zerado aqui. Você vai vir nessa lixa. Vai estar. Só essa opção de início. Você vai digitar o nome seu aqui. Um código. O nome do seu trabalhador. Até ele aceitar. Vamos dar um exemplo. Ribeiro. Vou fazer um aqui. Ribeiro. Certo? Não precisa criar nada aqui. Não precisa pôr carteira. Já tá falando que a carteira vai usar a carteira interna da Binance. Criar. Aceitou o meu nome. Quando não aceitar. Vai falar que não aceitou. Criou. Tá aqui. Ribeiro. Certo? Aí eu vou em Worker. Ele vai me dar os parâmetros. Assim. É a primeira vez que eu crio. Certo? Esses parâmetros a gente vai usar. No HiveOS. E a gente vai usar no Windows. Certo? Entendeu? A criação aqui é simples. Já pausa o vídeo. Volta. Para não ter complicação. Agora nós vamos criar. Esses parâmetros. Para o. Vamos copiar. Copiar. Vamos para o Fênix. O Fênix já tá baixado. Já. É pelo Mega. Tá? Nós vamos para o Fênix. Opa. Para a mineração. Fênix tá aqui. Opa. Tá aqui. Fênix. Certo? Vou criar um do zero. Vou pegar o exemplo desse aqui. Vou editar. Já vem um com o exemplo. Tá vendo? Já vem configurado. Já vem configurado automaticamente. Para Etherminer. É só você pôr sua carteira. Ponto. O seu trabalhador. Mas nós vamos fazer primeiro o da Binance. Certo? Para depois a gente passar para Etherminer. Vamos pegar um exemplo aqui. Editar. O da Binance. Esse aqui tá criado já. Como que nós vai criar? A questão lá agora. Do minerador. A Binance. Ela dá a linha de comando. Para Antiminer. No caso desse ponto aqui. Vamos fazer uma cópia diferente aqui. Para não dar erro. Vamos copiar. Do Etherhash. Até. O 180. 1800. A gente vai no minerador. A gente vai colar. Respeitando o espaço. Eu vou deixar. Essa linha de comando aqui. Na descrição também. Só para você copiar e colar. Certo? E você vai colocar. Tá vendo aqui Ferreira. Vamos fazer aqui. Eu vou copiar e colar. Tá aqui. Eu gosto da porta 333. Quem quiser usar? Essa porta. Respeitando os espaços. Tá vendo? Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Aqui. Você vai pôr. Vamos pôr Ribeiro. Eu pus Ribeiro. Né? Certo? Aqui no final. Você vai colocar PC1. PC2. PC3. Rig1. Rig2. O que você quiser colocar aqui no final. Tá criado. Você vai. Salvar. Pronto. Já foi salvo. Tá aqui ó. Eu vou fechar um outro mineiro que tá rodando aqui. E vou executar ele. Vai lá. Subiu. Já tá rodando. Demora uns 15 minutos pra chegar na Binance. Vou deixar na descrição essa configuração. Você só vai ter o trabalho de... Como eu mostrei. O único trabalho que você vai ter pelo Windows e pela Binance. É colocar o nome que você criou lá no HiveOS aqui. Respeitando os espaços. Sombria de azul. E digita em cima. Que não dá erro. Já vai ficar configuração aqui bonitinha. Não vai dar dor de cabeça pra vocês. Certo? Vai ficar tudo no jeito aqui. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui. Que já volta já. Eu tive que atender uma ligação aqui. Que eu tô com o pessoal na consultoria. Então eu tenho que dar uma atenção. Como eu voltei a falar. Vou deixar isso aqui. Essa aba de... Tudo. Certo? Vou deixar na descrição. Tudo. Vamos dar um exemplo. Vou copiar. Você dá Ctrl A aqui. Ctrl A? Ctrl V. Ele cola. Certo? Você dá Ctrl A. Ele sumria tudo. Tô fazendo confusão aqui. Ctrl A. Aí você vem e cola. Só isso. E você pode fechar e salvar. Só que você vai pegar um exemplo. Vai vir esse minerador aqui. Já no jeito. Você vem em cima dele. Vai estar no jeito pra Eterminer. Tem dois modos aqui. Você pode criar um segundo minerador. Como que eu crio um segundo minerador aqui dentro? Vai ficar igual a 1, 2, 3, 4. Simples. Você vem em arquivo. Salvar como? Aí você vai digitar o nome do seu trabalhador. Vamos por exemplo. ETH. Certo? Você vai digitar ponto. BAT. Ponto BAT. E salvar. E salvar. Tá criado o outro minerador. ETH. Tá vendo aqui? Se eu fechar esse aqui. E vou clicar nele. ETH. Já tá minerando. Só isso. Ponto BAT. Põe o nome na frente. Ponto BAT. Põe o nome na frente. Ponto BAT. Salvar como? Tá? Se você fazer um segundo minerador. Com o Fênix. Vamos pôr isso aqui. É o da Eterminer. E o próximo. É o da Binance. Certo? Deixa rodando aí. Bonitinho. Vamos pegar. Já tá com minha carteira. Já tá tudo certinho. Deixa rodando. Vamos agora. Ao outro passo. Do. Pelo Fênix. Na. Pou. Da Eterminer. Certo? Aqui já foi criado. Certo? Bonitinho. Quinze minutos. Pra chegar o hash. Isso aqui vai sumir. Vai ficar o seu work. É o trabalhador. E a estatística. Vai dar. Ativo aqui. E inativo aqui. Eu vou deixar rodando. Pra chegar aqui. Pra vocês verem. Pra me mostrar. Botei lá de novo. Certo? Vamos ver. Foi isso aqui. Editar. Ó. Ribeiro, né? Certinho. Bonitinho. Vou dar dois cliques. E já vai executar. Deixa ele rodando aí. É o tempo de nós fazer o vídeo aqui. Agora vamos para Eterminer. Tá. Aqui já tá rodando um sistema. Na Eterminer. Você vai em Start Miner. Vai dar. Os parâmetros. Como o Fênix. Já vai com isso aqui. Pré configurado. Se você abrir o Fênix. Voltamos para cá. A toma de consagro. O Fênix. Ele vem com esse Start Miner aqui. Você vem em cima dele. Editar. Ele já vai vir com uma outra carteira aqui. Eu vou deixar também. Esse aqui. Na descrição. Embaixo. Com a linha de comando. Você só põe. Você só cobre. Toda a minha carteira. Se quiser rodar uns minutinhos. Pra mim. De gojeto. Fica à vontade. Cobre. E cola em cima. E depois do ponto aqui. Você. Sombria. E digita o que você quer. Pronto. Acabou. Vou deixar tudo mastigado. Tá. E eu já ensinei como fazer mais um minerador. Mesmo que é uma ponto bate. Se você for fazer outro minerador. Legal. Vou deixar mastigado. Aqui na ETMiner. Você vem nesse aqui. E põe sua carteira. Ele vai dar estatística. Certo. Vai dar tudo estatística. Agora pelo RiveOS. Como que eu faço isso. A Binance. E a ETMiner. Vamos lá. Estou rodando as 4GB aqui. Certo. Estão morrendo já as bichinhas. O DAG subiu hoje. Ontem à noite. Na verdade. Você vai vir. Eu vou pôr para português. Só que quando você for fazer a configuração. Entraga para inglês. Tá. Folha de voo. Certo. Se não tiver nada aqui. Você vai vir aqui. Planilha de voo. Escolhe a moeda. Escolhe a carteira. Vamos pôr a carteira da Binance. Só que a gente. Para Ethereum. Na ETMiner. Sim a carteira da Binance. Mesmo se não for usar. A carteira da Binance. Se for usar. A carteira da ETMiner. Se for usar a Binance. A gente. Tem que pôr a carteira aqui. E poder liberar. O segundo passo do comando. Mas a gente não vai usar a carteira. Para Binance. Você volta aqui. Para inglês. Tá. Porque aqui. Que é a hora que. Que bagunça o minerador. Nós vamos configurar. A ETMiner. Certo. Acha ETMiner. Está aqui. ETMiner. Eu coloco tudo isso aqui. Ativado. Certo. Eu já pego. Eu já dou uma adiantada aqui. Eu copio. Essa primeira linha aqui. Europa. Copiar. Já copio. Dou um apply aqui. Vamos para o minerador Fenix. Certo. Vamos. Configurações. Aqui na amarelinha. Aqui. Entre. As porcentagens. É sombrinha de azul. E cola em cima. Colar. Não dá erro. Senão perde espaço. Nós vamos na carteira. Pegar a minha carteira. Eu só uso a Binance. Que eu sempre saco. Copiar. Mesmo procedimento. Porcentagens. Cobre. Porcentagens. E cola. Tá. Carteira. Aqui. Depois do ponto. Entre a vírgula. Porcentagem. Eu vou digitar. Rig. Um. Exemplo. Esse comando aqui. Se deleta. Escolhe o último minerador. Dá. Carregar. Digita. Vou digitar. Teste. Certo. Põe o nome que você quiser aqui. No seu. No seu. Trabalhador. E. Vou finalizar ele. Com sucesso. Tem um monte aqui. Está vendo. Agora vamos criar um para Binance. Ethereum. Mesmo esquema. Põe a carteira de Ethereum. Se não tiver a carteira aqui. É só você vir aqui. Adicionar a carteira. Entendeu. E. 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 Carregar. Se não tiver. Na hora. Você pode pôr a carteira aqui. Vamos pegar a. Pou. Da Binance. Que ela está aqui. A. Binance. Aqui. Vamos. Selecionar. Todas as portas. Dá o avançado. Mesmo processo. Eu gosto de usar. A33. Eu já venho aqui. Já copio. Essa aqui. Para adiantar o pega. Por aqui mesmo. Copio. Dão. Apply. Vamos pegar o mineiro. Fênix. Configurar. Mesmo processo aqui. Eu vou. Colocar. Pou. Aqui. Cobrir. Porcentagem. A porcentagem. Deixe que respeitando os espaços. Colar. Certo. Aqui agora. Mesmo esquema. Vou digitar. Ribeiro. Certo. Depois do ponto aqui. Eu vou digitar. Rig 1. Certo. Opa. Vou deletar. Essa parte aqui. Vou selecionar. O último mineiro. Vou dar um apply. Carregar. Já está configurado. Não tem segredo. Respeitou os espaços. Cobriu. A porcentagem. De porcentagem. De azul. Escreveu em cima. Não dá erro. Vou digitar. B. E. C. Eu sei que é Binance. Está criado o minerador. Pronto. Não tem segredo. Aí você vai no seu. Aqui na sua rig. Vai no flash aqui. Está em inglês. Certo. E seleciona. Ó. Binance está aqui. Está vendo? Etéreo está aqui. E já tem um rodando etéreo. Com a carteira da Binance. Tudo bonitinho. Certo. Não tem erro. Creio que deu uma força aí. Para vocês entenderem. Agora pelo Windows. Também. Eu te mostrei como que faz. Te mostrei pela base. Mostrei as duas boas. As duas configurações. Lembrar aí pessoal. Deixar o like aí. Fortalecer o canal aí. Se inscrevam. Quanto mais gente inscrita no canal. E like aí. Eu animo a fazer vídeo. Tem outra configuração aqui. Muita configuração aqui. Eu posso fazer um vídeo completo. Fazer uma série. De vídeos. Disso aqui tudo. Da Binance. De overclock. De configuração. De bios mod. De como fazer bios mod. Por o HiveOS. E daí por diante. Porque. Igual. Eu estou mexendo. Aqui não vai ter foto aqui. Mas deixa eu entrar no meu canal aqui. Ver se tem algum vídeo. De alguma placa. Com melhor desempenho aqui. Uma rig. Não vai ter. Porque coisa raiva fazer isso. Deixar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou pôr no mudo aqui. Tá. Aqui tem. Ó. Esse desempenho aqui. De 31 MHz. Tá vendo? 31, 31, 31, 31. Eu faço as placas da isso. Ó o consumo delas. 81, 98, 96, 95. E tudo placa. De 4 giga na época. Que o cara pegou a riga. Eu montei a riga. Nós temos 11 placas nessa riga aqui. 348 MHz. E tudo fresquinho. Temperatura boa. E as configurações dessa aqui. Na época eu fiz elas internas. Porque essa placa na época me deu trabalho. O RiveOS hoje em dia já está melhor. Eu não preciso fazer tanta modificação interna nas placas. Olha o desempenho. Vou ampliar a tela aqui. Para vocês verem o desempenho da placa. E nem tenho configuração aqui. Porque na época eu fiz configuração interna. Porque essa placa deu trabalho. Esse modelo aqui. Na época da ASUS Dual. Deu um trabalho. E olha o desempenho das placas. Certo? Olha o desempenho. 6 dias rodando. Aqui em cima. 7 dias ligados. 6 dias rodando. Sem dar um bug a rig. Sabe o que é 6 dias rodando? Sem desligar a máquina. Ligou no sétimo dia. Faltou uma horinha. A gente foi e configurou. Entendeu? E está aqui. Mineirando a 6 dias. Ligado a 7 dias. Lain foi o cliente meu. Da assessoria. Certo? Então. Tinha muito conteúdo. Só que eu não ponho. Por quê? O canal. Os caras não dão like. Tem vídeo de minimização. Não dão like. Não se inscreve. Para que eu vou fazer vídeo? Então eu não animo a fazer vídeo. Poderia ensinar vocês a fazer essas placas. Dar 31, 32, 33. Eu tenho placa aí. Sapiri. Dos clientes meus. Dando 33. Eu vou pegar esses acessos. Essas contas de HiveOS. E fazer vídeo. E mostrar o desempenho das placas. Legal? Lembrar de deixar o like. E se inscrever. Até a próxima aí. Também tenha ajudado vocês.